Nessa videoaula, a gente vai fazer uma revisão bem rápida sobre fotossíntese. Deixa que o tio Kekete explica. Deixa que a gente explica. Fala, gigante! Tudo bem com vocês? Galera, a gente vai ver de forma bem rápida aqui como funciona a fotossíntese, mas que vai ser muito importante pra você no Enem, tá? Então, saindo da frente, pra você bater aquele velho print maroto para o vídeo, bora ver fotossíntese? Fotossíntese pode ser feita por quem? Tem plantas, algas, seres procariontes. Tem procariontes? Tem bactéria que está relacionada à fotossíntese? Tem, mas lembra que a bactéria não tem um cloroplasto, galera. Ela vai ter só o pigmento, que é basicamente a clorofila ou bactéria ou clorofila. Outra coisa, nem toda fotossíntese libera oxigênio. Tem bactéria que, em vez de liberar oxigênio, libera um enxofre. Mas fotossíntese, basicamente, é a produção do próprio alimento através da luz. Basicamente, a fotossíntese clássica, a mais conhecida, eu vou pegar substâncias inorgânicas, CO2 e água. Então, o gás carbônico, ele é inorgânico e não orgânico, inorgânico e produzir uma substância orgânica. Através da clorofila, que vai absorver energia luminosa, pra isso, tá? Preciso de energia luminosa. Pra fazer isso, é o que vai dar energia propriamente dito. Libera oxigênio e água. Muita gente pode chegar comigo, Kennedy, pra que ter água aqui nos dois lados? Não dá pra eu cortar e ter só água no reagente? Aí cai em prova, falando assim, que a água participa do produto, no reagente e no produto na fotossíntese. E muito aluno erra, porque acaba decorando apenas a fórmula simplificada da fotossíntese. Cuidado com isso, tá, galera? Outra coisinha. Oxigênio vem da água. A fotossíntese, basicamente, eu posso dividir em duas etapas. A fase clara, também chamada de fotoquímica, tá? Foto vem de luz. Acontece no tilacoide. Tilacoide é uma bolsinha que eu encontro no cloroplasto, onde tá cheio de clorofila. A clorofila, entenda, é como se fosse uma anteninha, que tá sempre absorvendo luz, absorvendo luz, luz, luz. Então é aqui na fase clara. A fase escura é onde acontece a produção do próprio alimento, que vai ser quem? A glicose. Cai em prova. Onde acontece a produção de glicose? Fase escura, num ciclo que a gente chama de ciclo de Calvin, galera. É dentro de um, como se fosse uma estrutura gelatinosa dentro do cloroplasto, chamado de estroma. É na fase escura que eu fixo o CO2 do ar e eu consigo transformar em glicose. Porém, para transformar o CO2 em glicose, eu preciso de energia, que vem na forma de ATP, e eu preciso de hidrogênio, já que o CO2 não tem hidrogênio, e elétrons, galera. Eu preciso de ATP, hidrogênio e elétrons. Vem a pergunta, quem vai me fornecer isso? Daí que entra a fase clara. A fase clara, galera, ela absorve energia luminosa e transforma energia química. Ah, eu sempre escutei isso. Que na fotossíntese eu consigo absorver clorofila, né? Absorver energia luminosa e transformar em energia química. Quem é essa energia química? É o ATP. Então, na fase clara, ocorre a síntese, produção de ATP. E eu vou para a fase escura e ela utiliza. Outra coisa, eu sei que aqui eu preciso de hidrogênio elétron, só que vai ser levado daqui para cá. Da onde vem esse hidrogênio elétron? Na fase clara, a luz consegue quebrar a água, quebrar a água, num processo que a gente chama de fotólise da água. Fotólise da água. Lise quer dizer quebra, quebra da água. E a fotólise da água, além de liberar oxigênio, olha onde ocorre a liberação de oxigênio, libera hidrogênio elétron. Só que tem um cara, um caminhão aqui, que adora transportar elétrons. O nome dele é chamado de NADP. NADP, galera, a função dele é capturar hidrogênios elétrons da fase clara e levar até a fase escura. Cuidado com outro termo. Se cair em prova que o NADP sofreu uma redução, não quer dizer que ele perdeu elétron. Lembra que lá da química reduzir é ganhar. Ele ganha, leva. Enquanto que a oxidação é o contrário, quer dizer perder elétrons. Tudo bem? Então espero que você tenha gostado dessa esqueminha aqui bem rápido e eu aguardo você no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.